Eu tinha 24 reais e apareceu 10 reais a mais na minha carteira. Agora! Agora! Pra vocês que estão chegando agora, vamos ver um vídeo Coisas que só acontecem na igreja. Para aquelas pessoas sensíveis ou pessoas que não sabem interpretar um vídeo, eu recomendo que vocês pulem, ok? Quanto tem rapaz? Tinha quanto? Eu tinha 120 e agora tenho 170. Eu tinha 150 e apareceu 30 reais a mais. Você tinha quanto? 150. E agora? Agora tem... apareceu 30 a mais. Aonde é essa igreja, hein? Agora eu tô curioso pra saber onde é que fica essa igreja. Porque eu queria sair de lá também com um dinheirinho. 180? Sim. Aí, você? Eu tinha 30, agora eu tô com 50. Aleluia! Aleluia! Milagre que tá sendo muito grande, viu? E ele? 100, apareceu 100. Apareceu 100. Tudo bem, minha santa? Apareceu 100. Nossa senhora, como é que apareceu esse dinheiro, hein? Tudo bem, minha santa? Então, a gente tá no fim do mês, a gente não tem dinheiro, tá tudo, né? Ontem já tinha separado o dízimo, tava separado. E eu sonhei com uma voz falando assim, pega o dinheiro do dízimo, usa e depois você coloca de volta. Não fiz isso. É um demônio. É, você que já tá com o dízimo separado aí, com o pensamento de que quer gastar esse dinheiro pra depois dar ele na igreja, fique sabendo como o pastor mesmo falou. Vamos ver de novo. É um demônio. Viu? Ó quem é.